Chegamos na Legolandia Chegamos na Legolandia Aqui é a entrada Já estou vendo um dinossauro lá, gente Tudo feito com as pecinhas do Lego Gente, olha só Olha a criatividade Ai Esse vídeo especial para todos vocês A família 13 Minutos Todas as crianças Não vou ficar falando o nome agora Porque são tantas crianças Que participam aqui do canal É um dos parques que eu poderia ter até deixado de viver Está um dia muito quente e pode chover a qualquer momento Mas foi pensando em todas as crianças aqui do 13 Minutos Que eu vim hoje na Legolandia Para mostrar esse encanto para vocês Aqui é uma loja Que a gente pode comprar as peças Claro que aqui as peças é bem mais cara, né? Então ninguém quer comprar aqui E você que está chegando agora, meu nome é Gisele Mora aqui nos Estados Unidos E não só ensina receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ativa o sininho das notificações Para você sempre ser notificado E vem conferir juntinho comigo Quando eu postar alguma novidade Se inscreve, vai É de grátis De grátis você não paga nada Tem vídeo novo Todos os dias aqui no canal Então venha conferir um pouquinho Do meu dia Olha o detalhe de cada peça Gente Eles não fazem só na frente É uma peça completa Gente, vai começar a chover E quando chove A gente tem que correr pra dentro Tudo feito Com pecinhas De Lego Sem cheese Vamos gente Vamos comprar Vamos comprar a pizza dele Porque essa pizza aqui é especial Está armando chuva Ou melhor Já está chovendo As estátuas Ficam todas assim Ao ar livre Quem disse que você não pode passear Aqui nos Estados Unidos Aqui no 13 minutos Você passeia Onde quer que eu for Eu levo vocês Tem brinquedos também Mas aqueles brinquedos ali Não é de passinha não Tá gente Ali é de verdade Aí você pode Passear também Nos carrossel Só as pecinhas lá de cima Que são feitas de Lego Mas as de baixo É segura mesmo Gente, a réplica da Bambina A réplica da Bambina Olha aqui Toninho É a Bambina Gente É a Bambina É Antônio Nossa Que menino bonito Na fita Gente É a Bambina Não é Bambina não Gente É o cachorro É o Antônio Gente O Antônio Adora Bambina Olha a réplica Da Bambina Aí gente Toda feita Com pecinhas de Lego É Gente Olha só que Menino lindo também É o Cristian Mais o Antônio É Gente Olha essa lojinha Que amorzinha também Ela é toda cor de rosa E tem Coisas da Da Lego Pra gente comprar Olha Lá dentro Mas ela é toda 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 Rosinha As Ladybog As Joaninhas Também de Lego Queria que as Minha lá do quintal Gente Fosse de Lego Também Aquelas Que vocês sabem Uma fonte de água Com pecinhas Com pecinhas Gente É cada peça Mais linda Do que a outra Olhem isso Olhem os detalhes De tudo E você que está chegando agora Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino Receitinhas bem práticas E econômicas Mas também mostro Um pouquinho da nossa vida Em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ative o sininho Das notificações Pra você sempre ser notificado E vem conferir Juntinho comigo Quando eu postar alguma novidade Se inscreve Vai É de grátis De grátis Você não paga nada Tem vídeo novo Todos os dias Aqui no canal Eu te convido A vir acompanhar Um pouquinho Do meu dia Ok Ok There was a lot of fun Ok 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 So Here we are Living in front At least In front Tem lojinhas também De sorvete Várias lanchonetes Na verdade Aqui Pizzaria E essa não é de Lego Gente É pizza Pizza mesmo Gente Aqui é um cinema também E que Deve mostrar um pouquinho De um show de Lego Vamos lá ver Vamos entrar Gente Precisa de um óculos especial Pra ver E eu vou colocar na tela Pra vocês Muitas pessoas Gente É um show especial Não vou poder mostrar Pra vocês não Porque tem que usar Esse óculos E é Tipo Um Rollercoaster E a gente vai levar Um banho de água Então Leva Um banho de água Aqui Mas É mais ou menos isso Dá pra ver? Ó Olha a diferença Se colocar o óculos Deixa eu ver se dá Deixa eu tentar Gente Se eu tiro o óculos Vocês veem assim, né? Não, dá pra ver também Mas assim fica melhor, né? Tô fazendo exame de vista Na família 13 minutos Deixa o seu joinha Deixa um coraçãozinho Pra mim Nos comentários Se você gostou Tá gostando Desse passeio Aqui na Flórida É pra vocês A gente vai ter essa sensação Que a gente vai estar descendo Uma montanha russa Com esse óculos Especial Esses são os brinquedos Que tem aqui Só que a gente não vai poder ir em todos Porque Armochuva Tá chovendo E a gente não vai poder ir em todos os lugares Gente, agora na volta da vida Olha lá Parou de chover E o carrossel Começou a funcionar Vou mostrar um pouquinho pra vocês E esse é de dois andares Gente Eu sempre vi carrossel Só de um andar Parararochiba 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 Enjoy the last of your day As vezes é difícil a gente chegar em uma dessas estatuazinhas porque tem muita gente tirando fotos E a gente acaba tendo que voltar mais de uma vez para mostrar para vocês os detalhes É um joguinho, Christian? Vai lá, Christian, joga ali para a gente ver A gente tem esses joguinhos assim, não? Christian, eu acho que tem que pagar, não é de gratis Onde é aqui? Tem que ficar aí? Não, é de outras É de New York, você está indo Não? Eu acho que esse tem que pagar, certo? Não é de gratis, gente Nada nos Estados Unidos é de gratis, não, gente Só os vídeos aqui no canal, tá? Que é de gratis Lá em Nova York funcionou, aqui não funcionou não, gente Aqui não é de gratis Gente, aqui não é de gratis Não é de gratis A gente anda muito E fica preparado, né? Tem chuva, aí para tudo Para tudo E se chover forte mesmo, você vai embora Perdeu sua viagem Tem a fazendinha do Lego Olha, gente, a hortinha Tem um trenzinho lá que as crianças passam aqui em volta dessa hortinha Tem essas maquininhas aqui A fazendinha da Lego, gente Gente Gente, o banheiro da Legolandia Gente, eu falo para vocês Eu estou a capa da costela Gente, está andando, está andando Chove Aí você sai Tem que esperar Estou toda descabelada Nossa, gente Só para vocês mesmo Da família 13 minutos Eu sabia que esse passeio ia ser muito especial para vocês Todas as crianças do 13 minutos Mas também os adultos Vai dizer que não é lindo? Cada peça feita com as pecinhas do Lego Castelo, né? Gente, é incrível, né? Como que pecinhas de Lego Transforma Em uma obra assim Para mim é uma verdadeira obra de arte Ali é uma loja de souvenir Gente, olha esse tremzinho aqui Esse é chique Os blocos de Lego Olha a folga desse guardinha aqui Pegamos ele na sonequinha Do meio-dia Para que levantar, né? Isso aqui é uma fila Para a gente pegar uma montanha-russa Maiorzinha ali, gente Mas tudo é fila Enorme Enorme Gente, estamos aqui No último Último Vagão Desse trenzinho aqui Dessa Holocoaster Vamos, vamos Se você está gostando do passeio aqui na Flórida Deixe um coraçãozinho para mim Sem pular nada, hein? Estamos na Legolandia Em Orlando, Flórida E você que está chegando agora Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então te convido Se inscreva Ativa o sininho das notificações Para você sempre ser notificado E vim conferir juntinho comigo Quando eu postar alguma novidade Se inscreve É de grátis De grátis Você não paga nada Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal Então eu te convido Vem acompanhar um pouquinho do meu dia Aqui Nos Estados Unidos Apertem o cinto Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou deixar vocês caírem Gente, sintam a sensação Vai Gente, sintam a sensação Gente, sintam a sensação Família, 13 minutos É noite Uhul 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 Babou Acabou, gente E vocês estiveram no Holocausto por 13 minutos Gente, o que que eu não faço por vocês? Gente, que coisa boa, né? Fala se você ficou com medo Ficou com medo? Não tô acreditando O passeio todo feito pra vocês E os brinquedos, gente É muito rapidinho Muito rapidinho Aqui a gente pega Alguma foto da gente Que tirou na máquina Olha que legal Não é de gratis, não, gente É caro Não compensa A gente já cai dentro dessa lojinha aqui Pra você comprar Gente, aqui é o que? Um parque de água também Ali é de água Gente, olha aquele Building lá Olha isso Seu eu sou Ali tem um outro brinquedinho também Olha isso aqui E tem um cachorrinho fazendo xixi Não é igual Bambina Fazendo No poste Olha esse aqui Olha esse aqui Esse aqui não é de Lego, não, gente Esse é daqueles que já vem Que a gente coloca em cima das pecinhas montadas É um parquinho de água também Porque é muito quente Então eles fazem isso também Para refrescar um pouco as crianças É um barquinho todo do Lego E você passa nos canais que tem água Para refrescar E você que está chegando agora Meu nome é Gisele Mora aqui nos Estados Unidos E não só ensina receitinhas bem práticas E econômicas Mas também mostra um pouquinho Da nossa vida em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ativa o sininho das notificações Para você sempre ser notificado E vir conferir juntinho comigo Quando eu buscar alguma novidade Se inscreve, vai É de grátis De grátis Você não paga nada Tem vídeo novo Todos os dias aqui no canal Então eu te convido Vem pra cá Se inscreva E vem acompanhar um pouquinho Do meu dia Vem pra cá Legolândia Em Orlando Flórida Vem pra cá O que é lindo? Gente, olha só Esse livro aqui A mesinha Toda de Lego E o livro? Long time ago Algum tempo Tem um salão Que as crianças podem Tentar montar Algumas pecinhas ali Só não pode levar Para casa Não é de grátis Não é de grátis Vamos lá. Esse barquinho, você passa nesse trajeto todo e tem essas manivelas que quem está no barquinho pode mirar em quem está aqui do lado de fora e jogar água. É uma maneira de brincar e de refrescar quem está por perto. É uma maneira de brincar. É uma maneira 3D que vocês nunca tiveram antes aqui na Legolandia. Se prepare porque é show de bola! Tem parquinho de água para as crianças se refrescar. Gente, eu confesso que os adultos também dão uma escapuladinha ali assim, sabe? Para vigiar as crianças. Aí você acaba saindo na aguinha também. Oh meu Deus, que coisa boa! Olha só, gente! E os bichinhos fazem o barulho. Tem esses quiosques. Se você comprar o passe do refrigerante e ficar com esses copinhos, dá para você vir o tempo todo e encher novamente. Quantas vezes você quiser. Mas só vale durante o tempo que você estiver no parque. Depois que você sair, não vale mais. E é enorme o parque da Legolandia aqui em Flórida, em Orlando. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo a todos e fiquem com Deus.